Oi gente, tudo bem? Você sabia quando você grava um vídeo na frente? Calma que você sabia ou não sabia que agora sim! Com aquelas duas barrinhas pretas na lateral, né? Que você não sabia que você pode doar essas barras? Acesse lá doiasbarras.com.br Escolha uma ONG de sua preferência e doe! Faça como eu, doe as barras!